Eleger a melhor comida de boteco, uma tarefa com certeza prazerosa, mas levada a sério pelo concurso Comida de Boteco, que acontece pela segunda vez na capital gaúcha. Clientes de bares de Porto Alegre tem até domingo para votar no melhor petisco de boteco da cidade. Um prato tipicamente brasileiro e com uma combinação de dar água na boca. Olha, dou 10. 10. Muito bom. O Torre Matita é a aposta deste estabelecimento que entrou na disputa pelo título de melhor boteco do Brasil. A gente tentou buscar clássicos da gastronomia brasileira, então o aipim, o grande clássico da guarnição brasileira. Então tem as moedas de aipim, tem tapioca, que é de aipim, o charque, que é gaúcho, clássico. O feijão entra com uma outra roupagem, mais como um molho e também tem o frescor da manjerona. O concurso Comida de Boteco ocorre em 20 cidades de todo o país. Na capital estão no páreo 17 estabelecimentos, cada um com um petisco diferente. Aqui a responsabilidade pelo título ficou com estes deliciosos bolinhos de carne de picanha milanesa. Ou se preferir, o posta del diablo. A escolha do prato foi uma sugestão de um amigo nosso que mora ali na fronteira do Uruguai. Então ele esteve aqui com a gente e a gente estava pesquisando um petisco para participar do concurso e ele deu essa sugestão do bolinho de picanha. O melhor boteco de cada cidade vai disputar em junho o título nacional. A avaliação vai considerar as notas dadas pelos botequeiros de plantão. Aqui tem muito boteco legal com petiscos sensacionais. Mas a única questão é que o concurso existe há 17 anos, então a gente tem uma certa dificuldade de concorrência. Lá de cima o pessoal já está criando coisas mirabolantes que aqui ainda não chegou. Este boteco participa pela primeira vez da disputa. Entrou no ringue com o Pancho de la Casa, um petisco uruguaio similar ao nosso cachorro quente. É um pancho algo típico, mais típico uruguaio, que nós fizemos um sabor diferenciado que leva o pão e a salchinha, que é uma salchinha especial nossa, mozarela, aceitonas e pimentão vermelho. Eu vou me reinclinar pelo pancho. O sabor agridoce do pimentão é muito bom. A votação nos pratos participantes do Comida de Boteco ocorre até o domingo, dia 8. A relação completa dos estabelecimentos está no site comidadeboteco.com.br.